Essa loja aqui você vai sentir muito a vontade pra você que gosta de carro, aliás, você que quer arrumar seu carro, sabe, imprevistos acontecem, é a AutoZone. São quantos mil itens? 18 mil itens. E é uma multinacional, tem vários países. Exatamente, em vários países. E você pode me conhecer, gente, aí ó, a loja sempre cheia, com vários clientes, aqui você pode ter óleo pra você poder fazer a troca e muitas promoções, inclusive. Exatamente. Bateria, tá com preço bom. Vamos lá, bateria Duralax, Duralax marca própria da AutoZone, fabricada por empresas que fabricam pra montadora. Bateria 45 amperes, 229,95. E parcela aqui também? Parcela, parcela, se divide. Bom, qualquer coisa vem aqui, fala com o Vinícius que é o gerente. Com certeza. Vem se na roda. Vamos lá. E esse daí? Bronzina de biela, KS, isso aqui é pro motor GM do Corsa, apenas 28,95 o joguinho. Agora, cara, eu confesso que eu não sei trocar um pneu, esse daí eu adorei. Esse é um step inteligente, vedo a furo de até 6 milímetros em apenas 10 minutos. Fácil, prático, vem que eu explico como funciona, apenas 99,95. Gostei, ó, anota o endereço aqui, fica na... Avenida Doutor Timóteo Penteado, número 4329, Vila Galvão, telefone 2358-3443. Mais de 18 mil itens, AutoZone.